Salve moçada! É o seguinte, a MegaPlanet, isso mesmo, MegaPlanet, ela fez um pedido como representar frações. É, num gráfico, tá? Como representar frações. Então MegaPlanet, dá uma olhadinha lá que eu vou te mostrar como é que faz, tá bom? Vamos lá então? Representação de fração para MegaPlanet, vamos lá! Então, diz assim a pergunta dela, representar oito cestos, tá? Então, filha, é o seguinte, primeiro entenda a leitura dessa fração, né? Oito cestos, o que significa dizer, acompanha lá, a parte de baixo, o seis, significa dizer em quantas partes eu estou dividindo a figura, tá? Então você pega uma figura qualquer, pode ser retângulo, pode ser um círculo em forma de pizza, não sei. uma figura qualquer, tá? E você vai dividir essa figura em partes iguais. Nesse caso, estou dividindo em seis partes iguais, tá? Então, a parte de baixo da fração, que chama-se denominador, significa dizer em quantas partes você dividiu a figura, tá bom, filha? E a parte de cima, em quantas partes eu vou pegar da figura, certo? Bom, nesse exemplo que você deu, filha, você tem uma figura, vai dividir em seis partes, então vamos lá, vamos pegar uma figura, vamos dividir em seis partes. Tá aí, ó, peguei uma figura e dividi em seis partes iguais, tá? Seis retângulos iguais. Note que cada retângulo vale um sexto, é, cada partezinha, né, um sexto, porque a parte de cima, o numerador, significa dizer quantas partes você está pegando. Então, cada partezinha, ó, peguei uma, de quantos? De uma figura que eu dividi em seis. Depois o outro, peguei uma, de uma figura que foi dividida em seis, tá bom? Bom, mas quantas partes você quer pegar disso, filha? Olha lá a tua fração que você deu. Oito, oito, quantas partes eu vou pegar da figura. Então vamos lá, vamos começar a pegar. Olha lá, peguei uma parte, duas, três, quatro, cinco, seis. Bom, só aqui nessa figura eu peguei seis partes e seis, ou seja, seis sextos. Tá, mas estão faltando duas partes ainda, né, filha? São oito que eu tenho que pegar. Então você pega a mesma figura dividida em seis partes, né? Pegou uma outra figura, mesmo tamanho, dividi com o mesmo tamanho seis partes. E vou pegar quantas partes está faltando, filha? Quantas? Um, duas, né? Então, olha lá, uma, duas. Pronto, peguei lá, dois sextos. Se você somar todas essas partes lelás que eu coloquei, isso aqui não vai dar oito sextos? Olha lá, quer ver, ó? Seis sextos mais dois sextos. Como o denominador eles são iguais, você repete e soma a parte de cima. Seis mais dois, oito sextos. Pronto, filha, está representado, então, o que significa oito sextos graficamente, né? São oito partes que você pegou de uma figura e dividiu em seis. Porém, filha, eu queria mostrar pra você uma curiosidade. Observe que esse oito sextos, ele não está irredutível, filha. Significa dizer uma fração irredutível. Significa que ela não consegue ser dividida por mais nada. Então, ela está irredutível, tá? Mas, nesse caso, oito sextos não está irredutível. Se você observar, dá ou não dá pra simplificar tudo por dois? Claro, tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. Dá pra simplificar tudo por dois, não dá, né, filha? Então, quando se divide oito sextos por dois, vai dar quatro terços, certo, filha? Vamos representar quatro terços da mesma forma que eu fiz ali? Veja que curioso, olha só. Lembre-se, a parte de baixo significa quantas partes dividir a figura. Então, o denominador significa em quantas partes dividiu a figura. E o numerador, que é a parte de cima, quantas partes vou pegar dessa figura, tá bom? Bom, então eu vou pegar uma figura agora, vou dividir em quantas partes, filha? Em três, né? Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar o mesmo tamanho que eu peguei lá em cima. Olha lá, peguei o mesmo tamanho e dividi em três partes, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Cada uma dessas partes, então, equivale a um terço agora, né? Um terço, cada uma delas. Porque eu vou dividir em três, tô pegando uma parte, um terço. Bom, vamos começar a pegar quantas partes que você tem que pegar mesmo, filha? Quantas? São quatro? Vamos começar a pegar, então. Olha lá, uma, duas, três. Bom, só aqui eu já peguei três terços. Tá faltando quanto pra terminar, filha? Mais um, né? Então, pego a mesma figura, dividi em três partes e pego mais uma parte. Olha lá, mais um terço. Ora, três terços mais um terço, isso aqui vai dar quatro terços. Pegou a ideia? Daí você tá perguntando, mas por que você fez isso, Bara? Observe o que eu vou grifar agora em verde. Olha lá, lá em cima, naquela primeira figura, em verde, que eu grifei. Tá vendo aquele tamanho? Tá? Olha embaixo em verde também. Não é o mesmo tamanho? O mesmo tamanho. Não tô falando partes, tô falando do mesmo tamanho. Olha em vermelho agora aí, ó. Em vermelho que eu tô grifando ali, aquelas duas partes de cima. É ou não é o mesmo tamanho daquela única parte de baixo? Sabe qual é a conclusão que a gente chega então, filha? Olha lá em cima que eu vou escrever. Lá em cima, lá, ó. Que a fração oito sextos, aquele símbolo ali com sinal de igual com dupla seta, significa que é equivalente a quatro terços, tá? Eles representam exatamente a mesma coisa. Tá bom, filha? Filha, espero que você tenha entendido, tá bom? Qualquer dúvida, você me chama de novo, tá bom? Tchau, minha querida. Até mais.